Acho que você está aqui por dois motivos. Ou você já é um apaixonado pela raça American Bunny e suas variações, ou quer conhecer mais um pouco sobre esses pequenos. Então prepare-se, que nós não vamos esconder nada. Eu sou a Mila Cury, sejam muito bem-vindos ao XB Canyon. Antes de começar, é importante ressaltar que a genética selecionada, o pedigree e a reprodução responsável são essenciais para o aparecimento das características que vou falar aqui nesse vídeo. Pesquise muito antes de adquirir o seu cãozinho micro e conte pra gente pra tirar suas dúvidas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e depois me conte nos comentários se você gosta de vídeos mais dinâmicos assim, combinado? Para ser considerado micro, o cão precisa ter até 35 centímetros de cernelha. Virem bem em espaços pequenos, como apartamentos, mas também adoram explorar lugares grandes, adoram nadar e se refrescar, mas tenha cuidado com as piscinas. Eles são muito pesados e as partinhas muito curtinhas. podem dificultar a desenvoltura na natação. Eles são ótimos com crianças, são pacientes e adoram brincar. Muito dóceis e companheiros. Fortes, com volume grande de músculo e osso. Cara de mal e a aparência pode assustar ou intimidar, mas em pouco tempo, ele entrega seu temperamento extremamente dócil e confiável. E é um companheirão mesmo. Muito amoroso, convive muito bem com outros animais, são submissos e muito inteligentes. As cores variam bastante e fica difícil escolher a mais bonita. Ficou com vontade de ter um American Bunny micro para chamar de seu? Adquira um XB, siga nossas redes sociais e tire suas dúvidas. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.